Bom, vamos encontrar uma nova roda. Esqueça isso, eu encontro uma nova roda. E daí, vem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Comente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.